Oi gente, sejam muito bem-vindos, eu sou a Ruiva da Roça, hoje com mais um vídeo de lida aqui pra vocês. Vamos começar agora o leite da tarde e graças a Deus podendo abrir aqui o trinco da porteira e passando. Que a gente ficou muito tempo aqui com a porteira, só jogada aqui um capo com a porteira, agora não é até uma porteira. E o trinco, porque aqui as porteiras que tinham, não tinha trinco, não tinha que marrar com corda. Então nós estamos evoluindo bastante, com a graça de Deus, e com a graça de ter vocês aí assistindo a gente, deixando like. Cada vez que vocês curtem nossos vídeos, que vocês compartilhem o nosso canal, isso está ajudando a gente a crescer não só no canal, mas a gente conquistar aí as coisinhas que a gente tanto sonha. Então bora pra mais um dia aqui com a gente no sítio. Ah meu Deus, o tchujicão atolou. Estão colocando as vacas aqui dentro. Algumas vacas atolam. E aí, a gente também. Vem, Jás, vem. Não, eu tô com a gente agarrada. Ah não! Agora a gente vai começar a tirar o leite, que as vacas já estão tudo tendo rancho, tudo marrada. E vocês perceberam que boné mais bonito do mundo que nós estamos usando hoje? Esse boné é de um cantor amigo nosso sensacional, o Thiago Junqueira, gente. Essa música que ele está lançando agora, chama Caipira mesmo, está até aqui ó, na beirada do boné. E ele mandou aqui um alô pra vocês aí, eu vou deixar na tela pra vocês assistirem. Fala turma! Thiago Junqueira aqui, é um prazer estar no canal Ruiva da Roça. Quero mandar um abraço a todos que acompanham esse canal maravilhoso, todos inscritos do canal Ruiva da Roça. Ruiva, Fábio, meus amigos, prazer imenso estar aqui. Quero mandar um abraço pro Chicão também. Ô Chicão! Mandei um boné desse pra você, pra Ruiva, pro Fábio. E homenagem a todos aqui que acompanham esse canal, top demais. Fabião, Ruiva da Roça, pensa num casal caipira. Esse Thiago Junqueira, além de ser um baita de um cantor, eu já comecei a gostar desse caboclo, e ainda me manda um boné top desse, ó. Thiago, muito obrigado, eu fico feliz de saber, que você lembrou de nós aqui, mandou seu boné pra nós, nós estamos curtindo a sua música aqui, e o pessoal do canal tem certeza que vai curtir também, que o seu trabalho é muito bem feito. Com certeza. Gente, vocês pesquisem aí no YouTube, em todas as plataformas musicais, Thiago Junqueira, Caipira Memo 2, e Casal Caipira. Essa Casal Caipira, ele diz que lembra o inimigo Fábio quando ele canta. Exatamente. E pensa num casal caipira, no altar de chapéu e botina, pesquisa aí pra vocês, é top? É boa demais, gente. Vamos lá, vocês vão se arrepender, e deixa eu deixar aqui também meu abraço, Thiago, um grande abraço pra você. Quando puder, estiver passando aqui pro lado nosso, aqui de Minas Gerais, sul de Minas, parece aqui pra tomar um café com nós, tá? Um grande abraço, fico com Deus. Ficou bom, né, tio? Ficou bom. Agora vamos tirar o leite, tirar ela com um boné chique demais. Alô, chama a bonitinha. Alô, pensa, não quero. Minha cunhada, Bruni Castro, tá aqui em casa hoje, vai ajudar a gente a tirar o leite. Tio, Chicão, deixa eu amarrar a vaca. Ah, você quer amarrar a vaca? Aham. Ah, pera, deixa eu trocar, eu pegar uma corda maior aqui, Bruni, porque eu vi que você amarrar, você e a vaca junto é grande. Não, 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 é porque você é, é porque não é porque você não sabe, não é porque você é. Hum, eu sou? Você é amarradeira mesmo. Aham. Você vai jogar a corda lá, pegar de calça. Isso, vai, um. Isso, garoto. Você vai enfiar a corda aqui, e essa mola vai passar aqui. Embaixo, aqui. É um chardinho médio aqui, agora vai pegar um pouquinho do rabo, coisa junta aí. Não, só o, o aparelho pelo, você pega o osso, aqui ó. A hora que você pegar o iso, você vai estar aqui, não, aqui. A hora que você pegar o osso, vai que estresse. Sim. Isso, garoto, tem. E não é que ficou bonito? É só falar pra vaca mexer a perna agora, vai soltar. Nossa, Maria, você é tão... Verdadeira, né? Tixicão fica passando a peneira pra você aí, depois que você for tirar a quebra, dois dentes deu com cois. Não, mas já ficou bem amarrado. Ficou bom, ficou bonito. Eu acho que ficou bom, você cabra, capiu até a perna e não escapou, hein? Eu acho que ficou bom. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam? Ficou, deu até um lacinho, olha que lacinho perfeito, ó. Gente, quem que tá laço no negócio? Eu. Você chegar um pouquinho aqui, ó. Esse aqui é assim, ó. Ali tá certo. Agora aqui, ó, você tem que prender o rabo e o nó da vaca aqui, ó. O nó da corda, aliás. Apertar. E apertar, ó. Agora sim, ó. Agora você puxa aqui. Mas esse apertar que nós falamos aqui é um apertar que não é tão apertado, ele que a corda tá frouxa, ó. É um apertado que não machuca a vaca, ele só fica... É. Sim, firme, né? Isso. Se você apertar muito, machuca a perna dela. Entendi. Eu vou te falar com você, Marinha. Não é que eu sou um caboclo reclamão, não, sabe? Mas depois que você pôs essa parede aqui, eu vou te falar, que complicou a minha vida um pouco. Ué, por que, tio? Cara, às vezes eu trabalho com óculos pendurados aqui, ó. Eu tenho um probleminha na vista do lado direito. É, até se alguém interessar aí, ó. Eu tenho um negócio na vista do lado direito, chama miopia. Pô, eu uso uma só, dá pra vender 990, né? E essa miopia, então, o lado direito eu não enxergo muito bem. Mas o lado esquerdo, que eu enxergo perfeitamente, aí eu penduro o óculos aqui, dou uma encostada aqui, só dou uma ralada na lente aqui, já era a lente. Aí tem que comprar outro óculos, ó. Nossa. É? Mas aí não é a culpa da parede, é a falta de cuidado do senhor. Não, mas não é. Eu acho que a parede, eu costumei que é a seca velha. Mas o que você tem que tomar, tio Gicão? Hum? Por isso que o serviço não rende. Minha bebe. Por que você tá olhando aqui pra fora, aí, Gicão? Mas às vezes, às vezes eu tenho que olhar pra baixo aqui, só, não pode ficar só aqui dentro. Deixa eu te falar, mas agora você raspou a fiver do cinto aqui, mas raspou? Raspou? Pois é. Eita. Você sabia que eu ia falar que era falta de cuidado? Você usou isso só pra poder... Não, mas é por isso que eu falo pra você que não é falta de cuidado. Você não teve todo o cuidado do mundo. Não é falta de cuidado. Nossa, do jeito que é muito. Ele guarda tudo pra usar contra a gente. Olha que legal. Olha aqui, gente. Acabei de passar a fivera do cinto ali na parede, olha. Desculpeu o barulho aí, Calma. Tio Gicão lavando aí, ó. Os peitos da baronesa. Tio, deixa eu lavar o peito da vaca. Deixa. Isso aí é o que eu vou embora. Tá. Tempo da chuva, né, gata? Isso aqui é o quê? Ela é a barra da pinha. A minha apanhada é com a mão na massa. Ou seja, com a mão nos peitos. Tio, eu preciso de mais água. Torneira aqui do lado, gata, ó. Eu tô restaurando. Se não adianta nada que você vim ajudar na Lida, você... Por que você não marra esse cabelo, minha filha? Meu cabelo é a coisa mais bonita que eu tenho. É só uma vaca, velho. Por que você não avisa, cara? Olha, eu achei que você tava olhando, velho. Uma vaca com medo da outra. Marra ela, vou poder continuar lavar no peito. Eu acho que tem um ditado que o que é bom já é bom, bem no ninho já é bom, né? Por quê? Cara, a Bruninha, ela aprendeu, nasceu sabendo amarra a vaca. Ela amarrou aquela vaca lá, mas top, deu até um lacinho, né? Nossa, velho. Não, menina, foi eu. Você cala mais, você tá me zoando, tio Giga. Cala, cala. Deu até um lacinho, velho. Deu até aquele lacinho. É bom no laço. Rapaz, não vou poder dar nada, viu? Você acha que não ficou muito limpo, não? Olha o farelinho da vaca do seu tchau. Tô metendo uma água. Farelinho da vaca do pai. Será que a Cinderela come bastante? Alô, Cauã de Jesus. Seguidor nosso aí, seguidor fiel, Cauã Jesus. Sempre manda mensagem atrás do Fábio. Gosta muito de nós, do canal, tudo aí. Abração, meu amigo Cauã. Ele sempre pergunta da Cinderela. Cauã, Cinderela tá aqui, ó. Cada vez mais bonito. Ele pergunta muito da madrugada também, mano. Madrugada tá lá na parte. Olha ali a baronesa querendo tomar o farelo. É. Olha. Mesma coisa. E o tio Chicão teve que retocar ainda. Três horas lavando. Não, a Bruninha lavou o peito na lateral do peito. É, tio. Não tem zóio embaixo do peito. A Bruninha não conseguiu ver. Eu lavei a minha pele. Obrigada, tio. Não tem zóio embaixo do peito. Não, a Bruninha. Também. Espero que a hora que eu te ver em apuro, você possa me salvar também. Com certeza. Valeu, garota. Aham. Então, a partir de hoje, eu posso acreditar que o meu anjo é loiro. Com certeza. Muito bem. Porque eu tenho vários anjos. Eu já tenho um anjo moreno. Apesar que ele me castiga mais que só. Quem que é esse? O Fábio, é lógica. O anjo moreno é a dona Jumara. A Jumara? E eu tenho meus anjos, né? Todos são meus colegas. Tá certo. A forma é cheia de... Era um anjo loiro dos cabelos cacheados. Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado. Fazio da cidade de Zerra? Que tamanho? Boa. Cuidado. Olha, quer que ela me deu um coiso na caneta? Vai, vai, vai. Gente, uma bezerrona desce com quatro meses de vida apenas. Ah, tudo tá no cuidado, né? Você vê. Como farelo, curina. Olha, beleza. Mas então, será que meus pais não cuidou direito de mim? Por quê? Porque eu não cresci. Você é a raça que é pequena. Não é o problema de falta de cuidado, não. Cuidado foi muito grande. É que não adianta cuidar quando a raça é ruim, não adianta não. Capum. Você também é tão baixinho. Que lado. Por isso que nem eu também sou. Gabiru, você já ouviu falar. Vocês já perceberam que o Fábio gosta de passar uns apuros? Esse gosta de apanhar. Apaga-se. Ô, cunhado, vai lá pedir pro seu mãe fazer um pão de queijo pra nós. Por que eu pedir? Porque se eu pedir, certeza que ela vai fazer. Agora, se eu pedir, aí eu vou estar gastando minhas fichas pra ela. Vai lá pedir. Você nem troca aqui. Pão de queijo, tinha quentinho, esticando. Você não tá de dieta? Eu tô de dieta, mãe. Por isso mesmo que eu sigo sem pedir. Porque senão ela vai me questionar. Falando que eu tô de dieta. Ô, mas e aí? Você vai comer? Ô, você pede pra ela fazer. Aí eu pongo, tipo, senão fica ruim, né? A pão de queijo pra você. Vai lá. Pede lá pra nós. Estão relembrando aqui uma vez. Quando a Brunielle ainda morava aqui na roça, antes dela ir embora pra cidade. Aí o Fábio tinha acordado ela meio dia pra ela arrumar as coisas. Ela tava dormindo ainda e acordou xingando, chutando. Não ela, chutando as coisas. A porta, acorda, Brunielle, levanta, que não sei o que. A mãe deles apanhava café e ela tinha que fazer o café pra ir as tomate. O chiquão com o Fábio trabalhando, eu nem tava aqui na época, né? Aí o Fábio pediu pra ela fazer um biscoito. Ela chegou na janela e falou assim, você pega e vai bater, palhaço, que não sei o que. Xingou um tanto, brigou. É a Valor isso. Só que o que que acontece, gente? Pensa pra vocês aí. O cara briga com a irmã, né? Brigou de manhã, beleza. Nós quase pegamos no pau. Aí tá, tudo certo. Fiquei pistola. Aí chega no café da tarde, eu lá arrumando casa. Ele chega lá e grita. Ambre RL. Desse jeito. Desse jeito que você gritou. Vocês tem que ver. Ela mesmo falou. Era o café da tarde. Tinha passado o café da manhã. O almoço e nada. Aí eu tava no café da tarde. Para. Não, você não tinha corrido. Não, não. Aí, ó. O Gicão tá aí de prova. Aí, você aí de fora, você viu que o Gicão quebrando o pedo. Naquela época, ele tava quebrando o pedo. Ficou na estrada aqui. Por isso que você engordou quando casou comigo, né? Por isso. Olha pra mim. Olha pra mim. Sem mentir. É verdade, gente. Aqui, pessoal, a Bruni Castro aqui tá tentando tirar leite ali. É difícil, mas tá tentando, né? É! É! Ah! Eu aprendi! Eu aprendi! Então vai. Tendeu tirar leite, gente. Pior que nasceu aqui, ó. Nasceu embaixo aqui do currale. E agora que tá aprendendo a tirar leite. Davi aprendeu primeiro que eu. Quietinha. Davi, tira melhor que você, sabia? Aqui tá perfeito, Fábio. Eu tô quase 99% ainda. E modesta, né? Isso, entendeu? E pior que você é modesta, né? Isso aí que é o legal. Pode colocar a realidade. As vacas já tá saindo aqui. Estamos terminando o leite da tarde. A gente não tira muito leite aqui, não. É pouco, mas com Deus, é muito. Então tá. Segura assim do jeito que botou aqui, ó. Tá vendo o botão de macho? Mas você só vai apertar ele. Olha o que você tiver com você. Não é pra apertar. Eu não tô falando. Desculpa. Você só vai apertar ele. Olha o que você já tiver com isso aqui, ó. Tá vendo? Você dobra, assim, ó. Não vai sair o ar. Você dobra, põe embaixo do peito e solta. Entendeu? Solta, dobra, solta. É um em cada peito. Ó, põe esse lado. Não, não, não. Solta. Não era pra apertar? É um em cada peito, certo? São quatro peitos. Então, como é que você vai pôr esse aqui? Aí depois você vai pôr esse aqui aonde? Do outro meio? Não, porque aí você vai pôr tudo cruzado, entendeu? Esses dois é do dois de lá. Ah, tá. Esses dois é do dois de cá. Beleza. Volta pra dar certo. Mais ou menos. Aí, dobra, dobra. Dobra, dobra. Não, cara. Não, eu não vou fazer do outro, velho. Não, não vai mais pra você, né, ó. Tá aí, solta. Isso, ó. Agora pega aquele lá, ó. Dobra, igual eu falei. Dobra, isso. Põe lá no outro lado. Solta. Agora a mesma coisa. Dobra, dobra. Põe, solta. Isso, agora não pude. Dobra, dobra. Calma. Solta. Aí, bichão. Chama aquele nóis. Primeira ordem que ela pôs na vaca, gente. Por isso que eu quero estar confundindo. Bom negócio é pro professor que é bom. Não, que é horrível. Ele é horrível. Ele é muita pressão na cabeça da gente. Solta. E aperta. Solta, aperta. Mas, Rival, você fala uma coisa. Você conseguiu? Consegui. Então, aérito do professor. Mérito do professor. Vicente. Gente, olha a beleza desse menino. Meu irmão, Antônio Marco. Tá ficando uns dias aqui, né, filho? É muito gato, né, gente? O time do Guamulu. A Mega Sena, gente. Só falta ela agora. Esse nome lindo e criativo foi a galera do canal aí que escolheu. A mamãe dela chama Boa Sorte e a filha é Mega Sena. Tio Chicão fechando aqui, a minha bezerra. Cuidado com ela, Chicão. Minha? É minha? É, também. Lógico que é. Ela é filha da minha vaca. É que não. Lógico que é. É que ela é filha da minha vaca. Só que a sua dizia morreu. Aí eu deixo ela mamar na sua pra não dar maluco. Então, tá mamando a minha vaca que é minha. Ah, é nada. Lógico que é. Não, bora, então. Olha a conversa dela. E o que você acha sobre isso, Chicão? Bom, gente, eu vou ser imparcial agora. A mãe é quem pare ou é quem cria? É quem cria. Então, mas a mãe que pariu ela, cria ela também. Só que ela mama na vaca da Maria pra não dar mal bicho na vaca da Maria. Aí você gosta de aproveitar meu leite e depois não quer na hora de vender, você retua. É, mãe. Não, não, senhor. Ah, e boa, eu adivinho a dica que eu dou pra todo mundo aí, pessoal. Quem mexe com leite igual a gente aqui, que é pequeno, produtor, deixar todos os biseus mamarem as suas mães. É mais difícil de dar mamite nas vacas. Eu mesmo aqui, quando, por exemplo, eu vou vender um bezerro que já tá maior, ou então a vaca pariu, o bezerro nasceu morto, eu pego o bezerro de outra vaca e ponho ele pra mamar. Nessa vaca o bezerro morreu se eu vendi também o bezerro. Por quê? Pra não dar mamite na vaca. Isso ajuda muito no final do mês. Você fala assim, ah, eu gastei 10 vidros de pescimete, que é antibiótico quando a vaca dá mamite. Eu aqui, graças a Deus, pego o motivo aqui. A gente tá gastando quase nada de antibiótico, né, João? Zero, zero, zero de antibiótico. Graças a Deus, raramente acontece. Acontece assim, às vezes a vaca machuca uma perna, ela corre, escorrega por causa do barro, acaba dando alguma luxação, alguma coisa assim, aí a gente acaba dando antibiótico pra vaca melhorar. Mas aí, é claro, quando você aplica o antibiótico, você leva três dias aplicando antibiótico na vaca. Aí, depois que você passa esses três dias, você tem que esperar mais cinco dias pra o leite limpar os vestígios de antibiótico que ficam no leite, pra depois você poder usar o leite dessa vaca, né, Tio? Então, se você puder evitar usar o antibiótico, é bom. Ajuda muito. Você vai perder sete dias de leite, além do antibiótico que você vai pagar. Agora, a última vez que nós usamos o antibiótico, que deve ter o quê? Já uns quatro meses. Foi na cinderela que o carangueiro mordeu ela. Verdade. O carangueiro pegou ela, né, Tio? O carangueiro pegou ela pra não se fazer uso, porque enxuou demais e a situação era difícil. Então, quando se isolar, mas nos outros casos aqui, tem uns cindereiros botando aqui, não tem esse problema. Graças a Deus. É uma boa dica aí pra quem é pequeno produtor igual nós. Por que que eu falo pequeno produtor? Porque tem muita gente que tira, às vezes, 60 vacas, 100 vacas por ordem. Então, como é que um cara desse vai pôr o bezerro em todas as vacas? Aí atrasa muito. Aí esse pessoal usa o iodo, usa o pré-dip e o pós-dip, que a gente sabe que existe, e a gente já usou aqui uma vez. Só que eu sempre falo pra Tio, quando a gente tá usando o bezerro, a gente acaba não usando esse tipo de coisa. Por quê? Porque custa dinheiro, é lógico. E também, quando a gente tá usando o bezerro, não tem vestígio de massa no leite. Que é, a gente fala massa no leite, mas no caso, é a mamite, né Tio? Então, graças a Deus, a gente não tem esse problema aqui. Então, a gente não faz nem o pós e nem o pré-dip, né Tio? Não. Mas tem várias fazendas aí que já usou, né Tio? Já usou. O senhor mesmo, quando tirava lá em cima, tirava a unha. É, eu trabalhava com esses produtos e mais o iodo. Porque eu trabalhava com a minha zaca no piquete. Então, o que acontece? O piquete, principalmente na época das águas, ele dá muito barro. A moia, a pastagem fica molhada, excesso de barro. Então, eu usava o iodo pra fechar o canal do peito rápido, pra não entrar, dar tempo de entrar a bactéria. Mas eu fazia o do bezerro. Só que aí, a hora que eu tirar o bezerro, eu cascava o iodo pra fechar rápido com a bactéria do piquete. Agora, no caso de vocês aqui, que vocês têm aqui 7, 8 hectares de pasto, o gado andar aqui, já não tem necessidade de fazer o iodo. O gado não bebe no piquete com barro. É verdade, graças a Deus. E é o que eu sempre falo, pessoal. Isso eu tô falando com uma realidade nossa aqui, do nosso sítio. Mas cada sítio tem a sua realidade particular, né Tio? Porque às vezes o cara, ah, não, mas eu não quero criar o bezerro. Meu sogro mesmo, por mais de 20 anos, meu sogro mesmo, por mais de 20 anos, não quis criar o bezerro. Era uma decisão dele. Ele achava que era mais vantajoso pra ele, daquele jeito. Agora ele já tá usando o bezerro. Então, cada sítio, cada curral, cada rancho, tem as suas coisas que gosta de fazer daquele jeito. E nem é que tá certo ou tá errado. É o jeito da pessoa. O importante é que no final do mês, chegou lá, fiz a conta aqui, a conta eu gastei, a conta eu ganhei. Chegou no final do mês, você tá com lucro, meu amigo? Continue. Porque tá difícil hoje em dia quem tá tendo lucro nessa cultura que a gente tá exponendo, que é o leite, a pecuária. Muitas fazendas grandes, que eu conheço aí, tá fechando no vermelho. Então, se você tá fechando no azul, meu amigo, continua que você tá dando certo. Tá bom. Não é mesmo, meu? E o interessante é o seguinte, você conseguiu entregar um produto de qualidade no mercado e de boa aceitação e mais barato, rapaz, pra quem fica inventando moda, né? É lógico. Então, eu acho assim, produto de qualidade, entregou no mercado, produto bom, não tem nada que fica inventando, não. Exatamente. Eu acho também. Totalmente. Agora, apesar de ter umas invenção, que traz vantagem pra gente. Claro. Olha aqui, por exemplo, eu já abri essa porteira aqui, fechei umas 400 vezes hoje, ó. Cara, mas eu gostei demais desse piquinho aqui. Ficou bonito, né? Ó. Primeiro que ele é prático, Vai cascar ele ali, cavou ali e acabou. Segundo que ele é douradinho, cara. Esse negócio é dourado aqui, mas me deixa alegre. Rapaz. Eu gosto muito dessa cor dourada, vai que uma hora eu acho uma pedra de ouro pra ir. Rapaz, esse é, vai de pote aqui, ó. As quatro porteiras aqui tá de trigo, graças a Deus. Essa ordem a gente tem que virar porque essa vaca tem três peitos só. Na verdade ela tem quatro, né? Só que devido a uma mastite que deu uma vez, ela perdeu um peito, então ela só tem três. Aí aqui é o terceiro, ele tem que virar pra não sair ar. Agora acabou a gente desligar a ordem. Eu tentei que subir na cocheira, o chichicão não precisa, né? Agora soltar aqui a megacena pro mamar. Ô, megacena. Vem cá, pra você mamar, curtinho. É um peitinho, você aqui. Pode saborear bastante. Ô, bezerra linda. Gente, o que vocês acham? Vocês acham que depois que ela crescer ela vai continuar nessa cor assim, clara, branca, ou vocês acham que ela vai mudar? Porque aqui a gente tinha uma bezerrinha até, era filha da rainha, princesa, não sei se vocês vão lembrar dela. Ela era branquinha também, só que ela não tinha pintinha, ela era branca completamente. Depois ela cresceu e ficou araçada. Não sei se vocês sabem que cor que era só. Depois eu vou mostrar pra vocês ali. Totalmente diferente. Então, vamos ver se isso aqui vai permanecer, né? Olha só que tá caindo peso. Já é pra trocar, entendeu? Vamos ver de que cor que ela vai ficar. Nossa, não tá goitando com a bezerrinha. Que isso, rapaz? Eu pego até a onça. Vem cá. Chama, rapaz. Ihá. Agora a gente vai tomar um café aqui, gente. E sabe aquele ditado que fala assim, que quem, por exemplo, o cara que faz pinga não bebe pinga. O cara que tira leite não bebe leite, isso é mentira. Porque eu sou apaixonada em café com leite. Tô viciada em café com leite. Verdade, bom demais. E leite fervido. E o leite tem que tá frio e o café quente. Porque aí eu coloco o leite frio e depois o café assim e ficou temperatura morna natural, sabe? Maravilhoso. Resumindo, enjoada. Gente, pãozinho de queijo. Oi. Tá se pedindo pra Brunielle me pedir pra Valeria aquela hora. Olha aqui. Uh, ela escutou. É que a Brunielle é a preferida. Quando a Brunielle pede, ela faz. Tá bom. Vocês que viram e vai ver no vídeo aí o comentário daquela resenha que nós tivéssemos fazendo a Luan sobre aquele pão de queijo que a Brunielle fazia no passado. O pão de queijo da Brunielle era tão gostoso quanto esse. Olha que delícia que tá isso. Às vezes, vocês veem a Brunielle tão jovem assim que não se esquece de ver o dote culinário da Brunielle. Cozinha que é uma facilidade danada pra fazer coisa gostosa da cozinha. Aprendi com a minha mãe. Ela é boa fazer bolo. Quem segue ela aí no quarto e as outras três vizinhas aí, ó. Esse dia eu vou explicar. Esse dia ela fez um bolo e ficou um pouco mais grande que essa caneca. Gente, o que aconteceu? Eu fiz o bolo e tal, deu tudo certo. Ficou assadinho. Só que o meu forno ele não tá assando em cima. Tipo, ele não tá gratinando as coisas. Então, o que acontece? Ele fica branco em cima, tio Chical. Mas eu, eu acho assim. Mas ele fica assado, entendeu? Se ele tiver assado, sim. Perfeito, gostoso, saboroso. Você tem que botar uma delícia. Acabou o bolo, gente. Ele pode ser branco, amarelo, vermelho. Tanto gostoso é o fio. Mas não é o senhor que botava um amorelinho? É, o bolo amorelo também ainda tem lugar no meu apetite. Mas o bolo amorelinho é o bolo amorelinho. Eu acho que o tio Chical tem um papo adaptado por cada conversa agradando quem tá conversando com ele. Exatamente. É o famoso político, gente. Ele só não é candidato, mas se fosse político ele ia ganhar a eleição. Ó, na verdade. Aí depois tomar o cafezinho com pão de queijo, depois da nossa lida ali. Deixe a sua reflexão do dia, tio Chical. Ó, Maria, a reflexão hoje é legal. Não se culpe se o dia passou e você não realizou todos os seus sonhos no dia de hoje. Pois amanhã terá um novo dia e você terá uma nova chance pra realizar o seu sonho. E você terá um novo dia